Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Sabor no Prato e hoje nós vamos fazer um pão sem sovar e com recheio de chocolate fica muito macio, muito fofinho, uma delícia eu aproveitei uma ganache da receita anterior, do bolinho de chuva de cenoura e como sobrou essa ganache, eu usei no recheio desse pão olha só que gostoso gente já deixa seu like aí pra nós, se você for novo por aqui, faça agora sua inscrição aqui no canal vamos lá pra receita então em uma vasilha você vai colocar 5 gramas do fermento biológico seco, meio pacotinho daquele de 10 gramas aí você adiciona 5 colheres de sopa de açúcar e mistura bem agora você vai adicionar meia xícara de chá de leite, tá? misture mais aí um minutinho, então nós vamos colocar o restante dos ingredientes coloque 1 quarto de xícara de óleo 1 ovo uma pitada de sal e uma xícara e meia de farinha de trigo a farinha de trigo eu gosto de colocar aos poucos, tá? coloca um pouquinho, mistura e vai colocando aos poucos o restante, tá bem? enquanto eu vou misturando aqui, eu quero deixar um oi hoje pra Clarice Alves, da cidade de Curitiba, lá no Paraná deixe você também aí nos comentários o nome da sua cidade, para que eu possa te cumprimentar depois de misturar bem, você vai cobrir a vasilha com um pano ou com a própria tampa e vai deixar essa massa descansar por 1 hora, pra ela poder crescer depois de 1 hora, ela já vai ter crescido um pouco, olha só como que ela vai ficar tá vendo? eu misturei nesse pão, gente, uma ganache que eu fiz, eu já falei lá no começo, né? uma ganache que eu fiz no bolinho de cenoura eu vou deixar a receita da ganache aqui em cima no card e na descrição do vídeo pra vocês também, tá? se você não quiser fazer a ganache, você pode misturar pedacinhos de chocolate também que vai dar super certo depois que eu misturei bem o chocolate, eu espalhei a massa em uma vasilha pequena, untada e enfarinhada agora é só levar ao forno médio, pré-aquecido, até assar aqui em casa soa em 25 minutos, mas o tempo pode variar, então você tem que ficar de olho depois que o pão estiver assadinho, você pode desenformar esse pão aí e daí é só cortar e servir fica um pão até bonito, gente, ele tá um pouco com cara de bolo aí mas é pão, viu? é fermento de pão que a gente usa olha só que pão mais fofinho, gente fica bom demais, a massa você não precisa sovar é muito simples de fazer, merece o seu like aí, hein? deixa aí nos comentários o que você achou dessa receita não esqueça de compartilhar a receita com os amigos, tá? pra ajudar a gente a divulgar o canal e esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até a próxima receita e até a próxima receita Legenda por Sônia Ruberti